Mulheres assentadas pela reforma agrária no projeto Bonal aprendem a utilizar sementes e fibras para a confecção de biojóias. Em minutos, sementes e fibras viram brincos, colares, pulseiras e chaveiros nas mãos das mulheres do projeto de assentamento sustentável Bonal, localizado a cerca de 100 quilômetros de Rio Branco. O curso de confecção de biojóias teve duração de cinco dias. Agora elas esperam comercializar as peças para aumentar a renda familiar. Porque aqui os homens trabalham, as mulheres, muitas delas ficam em casa, então vai ser uma fonte de renda para todas. Vender tanto aqui dentro, porque já tem interesse de pessoas aqui em comprar e expor em alguma exposição lá fora, com certeza. Bom, o nosso objetivo é viajar para o Rio, para a Fortaleza, para vários lugares. As mulheres assentadas pela reforma agrária fazem parte da associação Unidas Venceremos, que tem cerca de 200 associadas. Por enquanto, as mulheres utilizam as sementes já prontas. Numa outra etapa do projeto, elas vão aprender a coletar e beneficiar as sementes para fazer as biojóias. A nossa riqueza está aqui na nossa floresta. Nós temos todos esses tipos de sementes que estão sendo trabalhadas aqui com as meninas. Nós já ganhamos, beneficiada, mas nós estamos conseguindo um kit. O MDA e a CEAPROF estão conseguindo esse kit para a gente, para a gente estar beneficiando nossas sementes. Açaí, jarina, tucumã, pachilbão, pachilbinha, tudo isso nós temos aqui. O curso é ministrado em parceria pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Secretaria Estadual de Extensão Agroflorestal, CEAPROF. Na verdade, o curso de biojóias é uma forma de a gente estar ajudando o grupo a ter uma renda, melhorar a qualidade de vida, melhorar a renda familiar. Como também a gente trata da organização comunitária, porque não adianta você só ensinar a produzir, mas ensinar os grupos a como se manter organizados, porque isso é o segredo do sucesso. Obrigado. Obrigado.